É terça-feira, 2 de abril, e estas são as principais notícias e dicas da DECO Proteste, a maior organização de consumidores portuguesa. Hoje, em deco.proteste.pt, sugerimos Internet fixa, paga ao dia. Liga-te, já o permite e pode ser vantajoso. Administrador de condomínio, como escolher e o que fazer quando não cumpre as funções. E compre carro com desconto, juntando-se à nossa campanha. A venda de imagens da Iris à WorldCoin, a troco de criptomoedas, pode pôr em perigo a segurança de dados pessoais sensíveis. A Comissão Nacional de Proteção de Dados suspendeu esta atividade durante 90 dias. Em causa, a salvaguarda do direito à proteção de dados pessoais, especialmente de menores. A DECO Proteste defende também a urgência da criação de legislação específica para as criptomoedas, de modo a proteger quem recorre a este tipo de produtos. Obrigada por acompanhar a DECO Proteste, a contribuir para consumidores mais informados, participativos e exigentes. Visite o nosso site em deco.proteste.pt. Saber é poder.